Música Muito boa tarde Ponte Nova, boa tarde Vale do Piranga, um abraço especial para as cidades de Mariana, Ouro Preto, Dom Silvério, Alvinópolis E hoje o companheiro Mauro fazendo teste na cidade de Santa Cruz e Piedade, Ponte Nova para chegar o sinal da TV Educar de Ponte Nova Hoje com muito prazer a gente recebe o administrador do hospital de Nossa Senhora das Dores, Ronaldo Rafael de Oliveira Ele que está recém-chegado em Ponte Nova, um trabalho difícil pela frente, mas pelo visual dele parece que ele está animado para fazer um trabalho belíssimo Para a comunidade de Ponte Nova, da região e também para o hospital de Nossa Senhora das Dores Primeiramente é um prazer tê-lo aqui no programa Espaço Aberto, Ronaldo, boa tarde Boa tarde, o prazer é meu, vamos bater um papo aqui a respeito da saúde A saúde é coisa importantíssima, vamos começar pela saúde ou você quer começar pela área financeira, área técnica do hospital? A seu critério Vamos lá então O Hospital Nossa Senhora das Dores em Ponte Nova é um hospital de ponta para toda a região do Vale do Piranga Como conviver com a situação financeira complicada, não só do hospital da cidade, mas na maioria dos hospitais, Ronaldo? Bom, aí é que está, realmente você falou algo verdadeiro, a maioria dos hospitais A saúde no país a gente sabe que ela não é enfrentada da maneira que deveria ser pelos governantes Isso já vem de longa data Sim E acaba penalizando muitos hospitais, as instituições, especialmente as filantrópicas Que atendem ao governo através do convênio SUS Elas são muito penalizadas, com tabelas defasadas, gestões com equívocos de financeiros Enfim, tem uma série de situações que acabam contribuindo para que a imensa maioria das Santas Casas Esteja hoje com uma situação realmente crítica, falimentar Mas como enfrentar isso? Enfrentar com organização, com coragem, com uma equipe muito afinada com os objetivos que a administração tem Com a participação, inclusive, do corpo clínico, que é fundamental para que o hospital progrida ou regrida É importantíssima a participação deles São atores principais dentro de uma instituição E cabe à administração direcionar no melhor caminho Baseado na sua experiência, na sua vivência nessa área Que realmente é muito complexa Mas a gente está aqui para fazer o melhor possível Para manter o hospital de portas abertas E cada vez mais atendendo a população de maneira eficiente e eficaz Ronaldo, passa aí para os nossos telespectadores a sua experiência como gestor de hospital Bom, eu estou nessa área de saúde já há um pouco mais de 20 anos E nesses 20 anos eu já fiz gestão em vários hospitais, em Minas Gerais Todos eles com desafios? Todos com desafios Normalmente a gestão, procura-se um gestor profissional na imensa maioria das vezes Quando a situação realmente está caótica Se o hospital está em uma situação razoável Normalmente não se preocupa muito em correr atrás e fazer com que aconteça a gestão da melhor maneira E sempre que eu trabalhei foi sempre com grandes desafios Em Minas Gerais, em Goiás, São Paulo Por último eu estive em São Paulo Enfim, e em todos os estados Inclusive São Paulo, que é o estado mais rico da federação A situação da saúde é a mesmíssima daqui Não difere absolutamente nada As coisas boas e as coisas ruins são muito similadas Hoje você poderia citar um hospital, vamos dizer, no Brasil Que está no azul ou não? Tem alguns hospitais, especialmente os hospitais privados Em algumas situações estão realmente com situações A gente tem lá em Belo Horizonte, por exemplo, o Hospital Mater Dei Que é reconhecidamente um hospital de ponta Muito bem administrado pela família, que é dona do Mater Dei O Biocor também é um outro hospital lá em Belo Horizonte Que também está com a saúde financeira boa Porque tem uma gestão muito atuante, muito firme Em São Paulo, a gente tem os grandes hospitais de São Paulo Que a gente sabe que também estão em boas situações Mas na verdade é um percentual pequeno se comparado ao universo de hospitais do Brasil Especialmente quando se diz Santas Casas Aí praticamente todas estão em situação realmente muito difícil Mas alguns hospitais privados, alguns poucos hospitais privados Hospitais de ponta, esses realmente tem uma situação privilegiada por competência deles Ele quis dizer os hospitais particulares Isso Então é para o nosso telespectador entender bem Ô Ronaldo, uma questão que me chama muita atenção Para que as Santas Casas, os hospitais como o de Ponte Nova Os dois de Ponte Nova, da nossa região, Viçosa, Albá O que é necessário para equilibrar as finanças desses hospitais? Olha, evidentemente cada hospital ele é peculiar Mas de uma forma geral a situação de falimentar desses hospitais Vem muito do preço, do custo do atendimento e do valor que se recebe pelo atendimento Não só o SUS, que é sabidamente um pagador terrível para os hospitais Que não cobre, na imensa maioria dos procedimentos, não cobre nem metade do custo Nossa, então está defasado demais Extremamente defasado Mas tem convênios também, especialmente em hospitais menores e do interior Tem convênios também que os valores pagos, contratados, são valores também muito pequenos Então o que os hospitais precisam? Além de terem uma capacidade de negociação, especialmente com convênios Tem que ter um processo de gestão muito eficiente No sentido de oferecer serviços que seriam ou são rentáveis para a instituição Trabalhar no sentido de enxergar o hospital como uma empresa Isso é fundamental Enxergar o hospital como uma empresa Analisar toda a prestação de serviço Se ela é viável financeiramente, se não é viável financeiramente Se a gente ficar muito preocupado, apesar da importância Claro que os hospitais estão aí, em primeiro lugar, por atendimento ao cliente Mas se a gente tirar de foco que o hospital é uma instituição, é uma empresa E que ela precisa gerar resultado E não trabalhar com muito afinco buscando isso Realmente não tem outro caminho, senão a falência Então as instituições têm que realmente ter esse foco O serviço é rentável, eu posso melhorar cada vez mais a rentabilidade do serviço Porque só com a rentabilidade que eu posso oferecer para o paciente Qualidade do serviço Não adianta eu ter um bom coração e oferecer o serviço da melhor maneira possível E não me preocupar com os custos O que vai acontecer? O hospital vai falir E o hospital falido, o hospital não tem condição de oferecer qualidade no serviço Então a gente tem que enxergar o hospital como uma empresa Esse é o primeiro passo Um passo básico para as instituições Todo mundo sabe que o hospital da cidade, o Nossa Senhora das Dores Vem passando por dificuldades financeiras Você já está em Ponte Nova há quanto tempo no hospital? Três meses Três meses Você já conseguiu detectar onde pode ser cortado, onde pode ser melhorado a parte financeira do hospital? Sim Não vou citar os setores agora até para não criar expectativa nas pessoas nem positivas nem negativas Mas evidentemente eu faço analogia do nosso hospital, como a maioria dos hospitais Como a árvore que tem galhos verdes e tem galhos secos Sim E o que a gente precisa fazer numa situação dessa? O que a gente faz numa situação dessa? A gente corta os galhos ruins, diminui o tamanho da planta E essa planta, o que ela vai acontecer? Ela vai crescer, revigorada Então fazendo uma analogia com uma planta, o hospital, não só o Nossa Senhora das Dores Mas a imensa maioria dos hospitais precisam passar por uma situação dessa É uma situação de coragem administrativa, mas que precisa ser feita Só com uma situação dessa a gente faz com que o hospital diminua o seu tamanho Porque no tamanho atual ele está caro pela receita que ele recebe e a despesa que ele tem A gente tem que diminuir o tamanho do hospital, deixando os serviços que são rentáveis para o hospital Quando o hospital tiver uma condição financeira melhor, num novo momento Começa-se novamente a abrir outros serviços Mas sempre com muito critério Volto a dizer, não tirando o olhar, não tirando o foco da rentabilidade Infelizmente é assim que a gente tem que enxergar um hospital, como uma empresa Hoje, o que é rentável e o que é deficitário para o hospital Nossa Senhora das Dores? Essa resposta vai ao encontro da anterior Tem alguns serviços que são serviços rentáveis para o hospital Tem serviços no hospital que a finalidade não é dar lucro A finalidade é dar apoio ao hospital E tem serviços que são ruins, mas que podem ser trabalhados Os serviços ruins que não podem ser trabalhados E que não tem alternativa financeira de compensar a manutenção desse serviço Esse serviço vai passar muito certamente por um corte Não vou citar aqui pelo motivo já citado anteriormente Está escapulindo igual O Ronaldo Tem as questões também dos convênios Convênio com o governo do estado Convênio com a prefeitura Convênio com o governo federal Eles têm sido rentáveis para o hospital Nossa Senhora das Dores? Olha, é o seguinte Existe aí uma necessidade do hospital ter convênios, parcerias, contratos com o poder público Porque somos filantrópicos E aí existe a contrapartida que é a prestação de serviço do hospital Para o município e para o estado Evidentemente os contratos são ruins Não por culpa da Secretaria Municipal ou Secretaria Estadual É porque os valores são gestados É uma tabela já antiga que está aí E a tabela que existe é aquela Em algumas cidades que têm uma condição melhor Normalmente, às vezes, se consegue um chamado plus no atendimento Porque todo mundo que atua na área de saúde sabe que os valores são muito baixos Então, muitas vezes, em algumas cidades, em alguns municípios Existe um plus para o atendimento Não é o caso aqui de Ponte Nova, como é na maioria das cidades A cidade, como as outras cidades aqui da região Alega, e certamente deve ser verdade mesmo Porque a gente sabe que a situação não está fácil Que não tem recurso financeiro para oferecer algo além do valor que já está na tabela Então, a gente tem que, até pela situação de ter a nossa filantropia Temos que ter esses contratos com o governo através do convênio SUS Via Secretaria Municipal Mas é uma prestação de serviço, sabida por todos nós De imensa dificuldade financeira, porque o resultado é ruim São 17 horas mais 15 minutos Nós estamos recebendo os estúdios do programa Espaço Aberto Ronaldo Rafael de Oliveira Ele que é diretor administrativo do Hospital de Nossa Senhora das Dores E quero mandar aqui um abraço para o nosso Naldim da Autoescola São João Bosco Que tem essa parceria legal com o Hospital de Nossa Senhora das Dores Nós vamos faturar e voltamos daqui a pouquinho Até já Muito bem, 17 horas mais 20 minutos em Ponte Nova De volta com o programa Espaço Aberto Hoje recebendo o administrador do Hospital de Nossa Senhora das Dores Ronaldo Rafael de Oliveira Ele que chegou com um desafio muito grande pela frente Que é tocar o Hospital de Nossa Senhora das Dores Ô Ronaldo, questão do atendimento de ambulatório Ele hoje é prejudicial também? Ele está no vermelho? Tá, o PA de um modo geral Ele não é um serviço que é feito para dar resultado enquanto serviço A finalidade dele é a captação de paciente, o atendimento emergencial E internação e procedimentos internos, enfim O nosso PA, como a imensa maioria dos PAs, dá prejuízo Não é um serviço rentável para o hospital É um serviço, inclusive, que a gente está avaliando a sequência dele Se ele vai continuar com o modelo que está lá hoje Ou se a gente vai modificar alguma coisa Está em processo de avaliação O que você me fala no contexto geral da saúde? A chegada da UPA em Ponte Novo Como é que é a sua avaliação? Olha, a UPA é fundamental, ela é importante A UPA, ela dá o primeiro atendimento Em hospitais, 30% a 40% dos pacientes que vão em hospitais Não precisariam ir em hospitais Eles vão ir nos hospitais por necessidades básicas de atendimento Qualquer coisinha Qualquer coisinha vai para o hospital E a gente entende a preocupação de um familiar Ou da própria pessoa que está sentindo algum problema e tal Em procurar o hospital Mas o primeiro atendimento seria na UPA Um hospital deveria ser utilizado para um procedimento realmente importante Que justificasse todo o empreendimento A estrutura toda do hospital Então a UPA, ela serve exatamente para isso É um primeiro filtro, é um primeiro atendimento para a população Só depois que fizer, que ver que não tem jeito de segurar na UPA Sim, se o atendimento seria seu Exatamente Se a intercorrência é uma intercorrência importante Ok, encaminha para o hospital, para um atendimento Mas o que acontece? Acaba inchando muito os hospitais com pacientes Que na imensa maioria poderia ter sua solução acontecendo nas UPAs Você já teve a oportunidade de ver a obra da UPA em Ponte Nova? Não, ainda não, mas eu vou conhecer Vai visitar Vou conhecer E o Cisamap? Qual que é a importância do Cisamap para os hospitais de Ponte Nova? Em especial das dores? O Cisamap também é importante É um filtro Um filtro interessante para os hospitais Tem uma receita um pouquinho melhor do que o SUS Em alguns procedimentos Tem também a sua importância Dentro das especialidades das dores Qual que você pode falar para os telespectadores que é a mais rentável? A gente tem duas especialidades que são importantes lá no hospital financeiramente Que é a oncologia e a hemodiálise São dois serviços muito importantes socialmente falando Quem tem parente ou quem precisa de um serviço de oncologia ou de hemodiálise sabe do que eu estou falando São serviços importantes e serviços que são rentáveis para o hospital São serviços importantes para a gente lá dentro Ronaldo, esses convênios existentes com o Ipseng Com empresas, a CIP Ele é rentável? Alguns são rentáveis Dá resultado positivo, digamos assim Outros, o que acontece com os convênios? O Ipseng é um convênio do Estado E o Estado passa por dificuldade financeira Então o Ipseng não foge a regra É um convênio que é importante para o hospital Tem um volume grande Mas a tabela não é a tabela que é adequada para o hospital Tem situações que a gente precisa repactuar E é uma repactuação complexa e difícil de ser feita Mas porque a inflação na área hospitalar Ela é maior do que a inflação no país como um todo Já foi feito um levantamento, inclusive, pelo Conselho Federal de Medicina E que a inflação, enquanto a inflação do país gira em torno de 6 a 7% Pelo menos a inflação oficial por ano Na área da saúde ela gira em torno de 15 a 16% Mais do que o dobro? Mais do que o dobro Então a inflação na área da saúde é muito grande Medicamento, equipamento, estrutura Tudo é muito caro na área da saúde E evidentemente os convênios não acompanham O SUS, então, nem se fala Vamos falar um pouquinho do SUS Eu trabalhei na Superintendência Regional de Saúde Como assessor de comunicação por mais de 10 anos E há 10, 12 anos eu escuto que a tabela SUS é defasada E ninguém tomou uma providência, Ronaldo Por quê? Esse porquê eu não sei Parar os hospitais não pode Para fazer uma greve Na verdade essa tabela está defasada há mais de 12 anos E defasada pelo seguinte Na época, lá atrás, há 12, 15 anos Que foi a última repactuação dessa tabela Ela já era ruim Então aumentou-se alguma coisa, Nial, que já era ruim Hoje a tabela do SUS, para ela ser Se a gente pudesse colocar linear Porque também não dá para ser linear Porque cada procedimento tem uma variação de custo Mas se falar assim Ah, qual seria o percentual para aumentar essa tabela Para ela ser justa? Ela teria que aumentar no mínimo 3 vezes No mínimo 3 vezes É o valor de correção que ela deveria ter Hoje, na data de hoje Isso na média Tem procedimento que seria mais vezes Tem procedimento que seria menos Mas na média, pelo menos umas 3 vezes Para valer a pena para os hospitais Não passarem por essa penúria O que o hospital faz? O hospital entra numa penúria E aí entra na ciranda financeira Com quais bancos? Caixa econômica, na imensa maioria das vezes Ou Banco do Brasil Então o governo nos penaliza De todos os jeitos Com a tabela ruim para atender o cidadão Ele nos contrata um serviço e paga o preço que ele quer Numa tabela antiga Ridículo isso E o que acontece? O hospital entra em falência financeira E vai se recorrer com quem? Com bancos do próprio governo Então o governo te arrebenta dos dois lados O que faz para resolver isso? Vontade e coragem política O que aconteceu? Ficaram tantos anos sem corrigir essa tabela Que chega um ponto que ela fica insustentável financeiramente para o governo Tem que ser revisto Não só a tabela em si Mas tem que ser revisto Todo o processo de prestação de serviço De hospital para o governo Esse modelo que está aí É um modelo que está No meu ponto de vista Falido Falido O governo não tem dinheiro Para poder aumentar essa tabela Não tem dinheiro Porque são bilhões que teria que Passar da noite para o dia De desembolso Com essa tabela antiga Ele já atrasa um pagamento Imagina se triplicasse o valor dessa tabela Mais dinheiro para esses vagabundos roubarem lá em Brasília Não falta não Isso aí ele tira da saúde Tira da educação Tira de todos os setores Para viverem aí Uma boa Viajando para o exterior Botando guardanapo Tomando champanhe Tudo às custas do povo brasileiro É revoltante essa situação Você viu o fantástico quanto? Viu Negócio do Glaucoma? Sim Absurdo isso, não é, não? Sem dúvida Sem dúvida É terrível As informações As reportagens que a gente vê País afora aí É terrível É revoltante Agora, Ronaldo Tem que ter uma maneira, Ronaldo Tem que se encontrar uma maneira Para bater de frente com o governo federal Com o governo estadual Com o governo municipal Para equacionar isso Porque Porque quem realmente vai pagar É o cidadão que não tem condição De ter um plano de saúde É verdade E a situação agora está assim Realmente muita gente Ficando sem plano de saúde É um mercado que existe aí Porque a conjuntura econômica Para colaborar com esse universo E a conjuntura econômica Fez com que muitas empresas Cortassem esse benefício Sem contar empresas As empresas que fizeram muitas demissões Inclusive a gente está com esse projeto Aqui no nosso hospital De ter valores de particular Valores justos Porque antigamente tinha aquela história Ah, a pessoa tem três opções O SUS Que é um atendimento muito ruim Muito difícil Muito cheio Ou um convênio Que tem suas dificuldades Suas restrições Ou então pagar um particular Mas só que pagar particular em hospital Até algum tempo atrás Era algo só de rico Só rico Só que a gente precisa mudar isso O hospital não pode vender caro o seu serviço O hospital tem que vender o seu serviço Pelo preço justo A gente tem que ganhar no volume Porque assim a população é atendida E o hospital gira o seu serviço Parece que o Arlindo O assessor de comunicação Seus lá Me mandou um zap De algum serviço Que já estão sendo feito pelo hospital Que você pode dividir em seis vezes Exatamente Isso é rentável para um hospital Depois que tiver firme Claro, claro Isso é importante Não só para o hospital Mas para a população Também Às vezes você não tem recurso Para pagar um plano de saúde Mas se você precisa de algum procedimento Deus livre guarda Mas ninguém está livre Você precisa de algum procedimento Você pode dividir no cartão Em até seis vezes Lá no hospital Ou se for algum procedimento De laboratório Coisa mais simples Em até três vezes Isso facilita muito para o cliente Demais da coisa E para o hospital também É interessante Porque gira o serviço Isso é importante É um dinheiro que o hospital vai ter É um dinheiro justo Ninguém vai cobrar a mais do que deveria Vai cobrar o que é justo O que é adequado Nesta linha que você acabou de falar De seis vezes De três vezes O que é que o hospital está oferecendo? Todos os procedimentos Todos Exame de sangue Exame de raio-x Isso Procedimento Cirurgia Algum procedimento que precisar Que a pessoa está sem um plano de saúde E não quer ser atendido pelo SUS Porque vai ter uma condição Um pouco melhor de atendimento Na instituição Pode buscar o hospital Que tem essa possibilidade De dividir no cartão E até seis vezes Isso é um alívio Com certeza Para a população Que pode trabalhar nesse sentido Está apertado Não tem um plano de saúde Mas tem um cartão Vai lá e divide Seis vezes Três vezes Três vezes são os serviços Mais baratos Mais simples Mais baratos Exames laboratoriais Enfim Pois é Isso é importante Para a população Ficar antenada Que o hospital Nossa Senhora das Dores Já está prestando Esse tipo De serviço Nós vamos para mais um intervalo comercial Na sequência Eu continuo Esse bate-papo Legal De esclarecimento Para a população De Portinova E da região Com relação Ao nosso hospital De Nossa Senhora das Dores Até já Muito bem Dezessete horas Mais trinta e quatro minutos Em Portinova E todo o Vale do Peranga Deixa eu dar uns parabéns Aqui as torcidas Do primeiro de maio Sociedade Esportiva Primeiro de maio E do Portinova Futebol Clube Que fizeram O primeiro jogo Da decisão Do campeonato regional Dos Inconfidentes E do Vale do Peranga Top de linha Pouca confusão Tem sempre Pouca confusão Um a um Para cá A decisão No próximo domingo No Juca Fonseca Às dez horas da manhã A chapa Vai esquentar No Juca Fonseca E de lá Vai sair o campeão Ou primeiro de maio Ou o Portinovense Futebol Clube Você pode comprar O seu ingresso Antecipado A dez reais Procure aí Torcedor E cedo Para o estádio Porque vai ser Um tumulto danado Para você Chegar ao estádio Juca Fonseca E aconselho ainda A não irem De carros Próprios Porque a questão Do estacionamento Ali também É muito difícil Ronaldo O Hospital Nossa Senhora das Dores Tem lá Quartos Que atende As pessoas E com a sua chegada Você já detectou Que precisa Fazer uma grande Reforma Como é que será isso? Essa pergunta Foi muito boa O que que acontece? Com o passar do tempo O hospital Ele vai sucateando Tanto a estrutura De equipamentos Como a própria Estrutura física E o nosso hospital Não é diferente E o que que a gente Precisa fazer Para corrigir isso? Reformar Os apartamentos Por dois motivos Primeiro que a gente Precisa oferecer Realmente uma qualidade De atendimento melhor Para o paciente Que essa é a meta Sempre do hospital E também Porque é algo Que vai nos Incrementar A receita Dentro do hospital A gente tem que buscar isso O paciente Ele quer conforto No atendimento E para que tenha Esse conforto A gente teria que Providenciar Essa reforma De 26 apartamentos Mas o hospital Não tem recursos Como que a gente Tem que fazer isso? Analisando a situação Do município A gente tem que entender Que existem Quatro pilares Da população Que necessitam Do hospital Que são Fornecedores Porque os fornecedores Precisam do hospital Para poder vender Não é? Médicos Precisam do hospital E da estrutura Do hospital Para oferecer A sua profissão O seu trabalho E ter ali A sua rentabilidade Funcionários Porque é de lá Que também Que a gente Tira o seu sustento Incluindo a mim E também A população E as empresas A população Precisa do hospital Então esses Quatro pilares São fundamentais Para que a gente Consiga reestruturar Essa situação E então Baseado nisso Nós fizemos Um projeto interno De reformulação Desses 26 apartamentos Serão padronizados Todos ficarão Muito parecidos Com a oferta De leito De televisão De frigobar De ar-condicionado Enfim A gente vai oferecer Um padrão De conforto Bacana Para quem nos procurar E esses Pilares que eu falei A gente está correndo atrás Para conseguir recursos Os funcionários Vão contribuir Cada um com pouco Os médicos Também vão contribuir Com parte Do que eles recebem Lá no hospital E todos os médicos E funcionários Com os quais Eu já conversei Já concordaram E compraram a ideia E fornecedores também Já passei o projeto Para alguns fornecedores Que estão interessados Em ajudar o hospital Porque as empresas Ajudam E as pessoas Também ajudam Quando elas percebem Que o recurso Vai ser utilizado Para algo que realmente Terá utilidade E nós vamos fazer Prestação de conta Dessas reformas Que serão colocadas No nosso site E também no Facebook Para a população E para quem quiser Acompanhar E aqui no programa também Também Agradeço Então com isso A população vai acompanhar O passo a passo Dessa reforma O meu projeto é E acredito que Isso vai acontecer Até dezembro Desse ano A gente concluir A reforma Desses 26 apartamentos Depois a gente vai Passar para outras Reformas internas Sempre focando Nesses quatro pilares Porque também A gente não pode Também só olhar Para o governo E achar que a coisa Está difícil E que não vai conseguir O hospital O hospital é nosso É da nossa cidade Então quem tem que buscar E achar soluções Somos nós Nós é que precisamos Do hospital O governo está muito longe O governo estadual Está longe E o governo federal Está a anos luz daqui Eles não preocupam Com o hospital Nem sabe que existe Quem tem que preocupar Com o hospital Somos nós Que estamos aqui Então se cada um Colaborar um pouquinho A gente consegue Fazer o hospital Ter uma condição melhor Não é para mim não É para a população Para todo mundo Que está nos assistindo Você falou nessas quatro Linhas aí De empresas Funcionais A comunidade Não podia participar Disso não De forma direta Pode Sem dúvida A gente está Tem um projeto Nós de divulgação Desse projeto Que vai chegar A todo mundo Quem quiser participar Pode participar Pode procurar O hospital Se alguém Que nos assiste Nesse momento Se interessa Pela causa Por favor Pode nos procurar Que a gente Tem uma conta Específica Para esse recurso Porque a gente Vai fazer Questão absoluta Da prestação De conta Se a gente Arrecadar Mais do que A gente Precisa A sobra Vai ser Utilizada Para outros Processos Internos De melhoria E volto E volto a dizer A melhoria Não é Para mim A melhoria Quando eu falo Para mim Para o hospital A melhoria É revertida Para a própria População Para as empresas As empresas Que estão aqui Na cidade Precisam de ter Unidades de saúde Para atender Os seus funcionários Então Acho que é importante Cada um colaborar Um pouquinho Beleza Uma ideia Fantástica E com certeza Vai dar certo No hospital De Nossa Senhora Das Dores Além desta inovação Que você pretende Fazer No hospital Quais mais Intenções Que você tem De renovar O hospital Olha A gente vai passar Por esse processo De reestruturação Tem alguns serviços Que a gente Pretende Melhorar Os serviços Não rentáveis A gente vai buscar Incansavelmente Uma maneira Desses serviços Passarem a ter um resultado Para o hospital Treinamento Para a nossa equipe interna Melhoria nos nossos Fluxos E processos Internos Processos E fluxos De serviço De equipes Médicas Aquisição De equipamentos Mais novos Melhores Sempre buscando O melhor Para a população Evidentemente Isso é um processo De médio E longo prazo Mas a gente Não pode tirar O foco Da melhoria Constante Não só Do nosso Atendimento Mas dos equipamentos E da estrutura Que a gente oferece Para a população Plano Família Você já teve Uma análise dele Definitivamente Não volta Ao hospital Não O plano Família No curto prazo Não tem condição A estruturação De um plano de saúde Para um hospital Não é barato É um processo Complexo E caro A ANS Exige uma série De pré-requisitos Das instituições Para que tenha Um plano de saúde Funcionando E no momento A nossa preocupação Nesse momento É com a reestruturação Da instituição Plano Família Ou qualquer outro plano Do hospital Pode vir a acontecer Mas daqui a algum tempo Nesse momento Posso até mudar de opinião Mas nesse momento Eu não vejo como Viável se pensar Num plano próprio Nesse momento O Ronaldo Os 8 milhões Liberados Pela Caixa Econômica Federal Não foram Suficientes Para sanar O hospital Olha Esse recurso Na verdade Depois dos descontos E tal Chegou Chegaram Menos de 8 milhões 7 milhões E pouco mais De 7 milhões E 600 Esse recurso Foi utilizado Para quitar Algumas dívidas Que estavam lá Realmente Preocupando A direção do hospital Dívidas Com fornecedores Com médicos Com impostos Era uma situação Que já estava Ficando insustentável Então Esse recurso Foi utilizado Para isso Só que É aquela história Esse fato Que aconteceu Aqui no hospital Se repete Em muitos hospitais O hospital Começa um processo De decadência financeira Consegue seu empréstimo Equaciona-se o problema Por um Período Mas depois Se não houver Uma reestruturação Interna Se o modelo Do hospital For o mesmo Que estava Anterior A dívida Vai continuar Então O processo Volta a se repetir E o que a gente Está fazendo Nesse momento É modificando A estrutura Administrativa Do hospital Para evitar Que o hospital Continue Voltando No mesmo erro Do passado Que é Aumentar a sua dívida Cada vez mais Não é tarefa fácil Mas a gente está aqui Para isso Estacionamento Do hospital Lucrativo? O estacionamento Do hospital A gente tem O estacionamento Lá Que não era lucrativo Para o hospital O contrato Que tinha anterior Não era um contrato Interessante Para a gente Mas nós já Repactuamos Esse contrato Que começa a valer Agora o novo Contrato A partir do dia 1º Que é um contrato Que vai ficar Muito interessante Para o hospital Não pelo volume Financeiro Mas vai ficar Importante Para o hospital E também Para o contratado Que presta serviço Eu creio Que todos Vamos ganhar Teremos uma receita Bem melhor Do que a gente Tinha até então Quadro de médicos Do hospital Satisfatório Ou precisa De inovar mais? Não O quadro de médicos Do hospital É muito bom As informações Que a gente tem São as melhores possíveis A equipe Como um todo É muito capacitada É muito respeitada Na cidade Na região Enfim O quadro de médico Nosso Claro Que a gente Sempre que é possível Trazer um profissional Novo Com ideias novas Com metodologias De trabalho Interessantes Com novidades Na área da saúde E sempre que possível Algum serviço A gente vai sempre buscar Até porque o nosso corpo clínico É um corpo clínico aberto Mas o corpo clínico Que a gente tem hoje Atende perfeitamente A nossa necessidade Quer te agradecer Pela sua presença Aqui conosco Eu que agradeço Eu tenho um compromisso Com o último bloco Aqui do programa Mas não vai faltar A oportunidade De você voltar ao programa Qualquer necessidade O Arlindo sabe Você pode solicitar Ainda mais aí Que a gente tem Uma parceria Com o nosso querido amigo Naldinho Da autoescola São João Bosque Está aberto o espaço Muito obrigado Agradeço a oportunidade E queria dizer Para a população De Ponte Nova E região Que o nosso hospital Está funcionando De braços abertos Esperando todo mundo Lá para os atendimentos Para os procedimentos Caso vocês precisem Muito obrigado Guarde bem esse nome Ronaldo Rafael de Oliveira Agora a coisa anda Em um hospital da cidade Um abraço E eu volto daqui a pouquinho Muito bem Muito bem de volta Com o programa Espaço Aberto Que esteve aí Na cobertura Do terceiro Quadrilhão Arraiá Nosso tudim Em Santa Cruz Do Escalvado Lá estiveram lá Dançando A prefeita Secretários Assessores Escolas Do município E do estado E o povo Prestigiou muito Vamos conferir Aí no vídeo Mas antes Eu queria mandar Um abraço Para o Jiraya E também Para o Nelsinho O Silvinho Todos aí Curtindo o programa Espaço Aberto Toca aí Dinei Com o mar Do Santos Juninho Padre Sebastião Puxa 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 E a festa na roça é assim A gente prepara a melhor roupa A roupa de Bedeu Os vestidos de chica As gravatas O chapéu arrumado Como a de levantar O mastro do pó da bandeira E lá de cima A estrela brilha Iluminando todo o nosso arraiá Os cumpade faz oração Pois plantando milho Na cheira de São José Mas é São Pedro, São João e Santo Antônio Que faz da vinte espiga em cada pé E com a prece feita Ah, o sertanejo espera Que a noite se caia E oferta-lhe E oferta-lhe E oferta-lhe o seu saber E a sua vontade Mas o sampaneiro mundo Toque da sanfona Toma de a festança animada Começar E assim com muita alegria Grava o Línea, pessoal E o bolo chega de um bolo A morte E sorta fogo no bolo Então, se girar com o meu Vamos chamar esse bolo Como é dançar isso E para você E chama o bolo de laço Assim fica bonito e animado Vai se enfeita o arraia Com as bandeirinhas Para você E o bolo de laço Para o tempo E o quadril Começa na corte francesa E de lá viaja Para todos os lugares Olha o que E assim Chega o camarão de portuguesa E novos parados A na hora do esmarelo Hoje Hoje Cumprindo o início E o bolo de laço E o bolo de laço Oi Tascumade! Oi! Compreendam isso! Para pegar a nova batalha da cidade! Alencar! Ei! Ei! E para a chanta! Simbora! Ache a turma de que a balança! E para o que vocês estão! Falam em centro! Ei! Segura! Ei! A levantei o sombade e prepara para vocês sair e fazer uma estrela. Balanceia e sai correndo a sojinha. Vamos preparando a cruz. Prepara a estrela para nós estourar. Balanceia, senhoras. Balanceia, senhoras. TikTok,areareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareareare Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.